A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, conseguiu solucionar a tentativa de homicídio ocorrida no dia 8 de novembro de 2020, neste posto de combustível às margens da BR-316. Na ocasião, um rapaz identificado como Gerson Marcos Queiroz Pinho, de 18 anos, foi baleado nas costas por dois indivíduos que são irmãos, um de 18 anos e outro de 22 anos. Eles estavam em uma motocicleta. A vítima ainda ficou hospitalizada por cinco dias na UTI. Ele estava com um grupo de amigos, de frente a uma conveniência de um posto de combustíveis que fica localizado na BR. Quando esses dois irmãos, que são os suspeitos, encontraram ele, um pegou a motocicleta e já a deixou funcionando, e o outro foi e efetuou um disparo pelas costas do Gerilson. A polícia conseguiu, junto à justiça, uma ordem para realizar diligência na residência dos dois acusados, onde conseguiu mais provas, inclusive a de que eles são os autores do crime. As investigações foram realizadas, existe prova suficiente, há autoria do crime e agora o inquérito será encerrado e encaminhado à justiça. Nós fizemos a investigação, identificamos a autoria, os dois irmãos, que são os autores do crime, representamos pela prisão preventiva e pela busca na casa deles. Foi negado à prisão, mas foi concedida a busca e nós efetuamos a diligência lá e lá nós encontramos vários cartuchos da flagraça calibre 38, que foi o mesmo calibre usado para tentar matar o Gerilson Marcos. E eles foram interrogados, confessaram o crime e o inquérito está sendo concluído e encaminhado ao Poder Judiciário agora, já na próxima semana.